Eu não me senti voar Eu não percebi cair em mim Sobre o caos, sobre o caos Da medida afim, tudo de que me consome Quase sei me tocar Eu não decidi ficar Eu não resolvi partir Aguardei seu olhar Se voltar a minha diminuada razão Entre olhar no espaço nosso e ato de rugir Quando eu não pude ver, eu vi Quando eu não pude amar, eu amei Na minha encontro e tudo então Fui capaz de destilar Minha dor Incapaz de ignorar o Deus Sei que eu quis um tempo só Sei que sempre esteve aqui E ali no princípio Onde se fez verbo e o verbo era amar Então regressei pra não retornar Quando eu não pude ver, você me viu Quando eu não pude amar, você me viu Na minha incômoda e tudo de ex Que eu observo aquele ar de olhar Incapaz de ignorar-me Incapaz de ignorar-me Lucas Lima Obrigado por uma honra Valeu